Infinite Power E os que ficaram para trás Infelizmente a gente também teve o problema De que algumas pessoas não atacaram essa guerra Mas é natural e eu espero que da fase 3 Isso não ocorra mesmo porque a gente vai ter só 20 pessoas E já é um número bem mais reduzido É um pessoal que está super interessado Então vamos ver aí Um ataque do SFIV Então ele começa com os dragões e manda os seus balões Os balões vão direto na defesa aérea Vão seco E isso daí é um fator que vai com certeza Ser determinante no ataque dele Os balões eles são muito úteis Mesmo porque eles vão direto nas defesas aéreas Isso aí poupa a vida dos dragões Então agora com todas as defesas aéreas destruídas O resultado final do ataque já é inevitável Eu vou dar uma aceleradinha aqui Porque acho que ninguém merece ficar vendo dragão Estruindo em construção Então eu espero que vocês tenham gostado do primeiro replay Eu trouxe estratégias bem diferentes aqui neste vídeo E pessoal como eu já disse Eu vou trazer bastante vídeo do CV8 Para buscar trazer estratégias diferentes E que vocês aprendam Então ó, primeiro replay, dragões Então agora o replay do Zack Oito pecas Esse daqui foi um ataque bem diferente E eu achei muito interessante estar trazendo aqui para vocês A formação é bem legal Só acho que ele podia ter levado pelo menos alguns quebra-muros Porque isso iria facilitar muito a vida dele Porque as pecas iriam direto no centro Pelo menos em algumas E isso daí seria um fator que ajudaria bastante no ataque dele Então no castelo de clã ele leva magos E vamos ver como que vai proceder o ataque dele Como eu disse, as pecas Elas provavelmente não iriam para o centro Caso ele não conseguisse abrir o caminho com os quebra-muros Então tá aí Todas elas foram, deram a volta Então uma coisa que também poderia ter feito para evitar isso É ter mandado pecas antes pelos lados Para estar limpando as construções Isso daí talvez ajudaria ele no resultado final Então ó Elas vão dar a volta em toda a vila Enquanto elas dão a volta O Zack vai jogando seus feitiços E até que enfim Algumas decidem entrar E isso daí vai ajudar bastante no ataque dele Mesmo porque ele precisa destruir o centro Caso ele não consiga fazer isso Ele só vai conseguir uma estrela E a essa altura do campeonato Acho que ninguém quer levar uma estrela né Já estamos na segunda fase Provavelmente quem fica aí nessa margem Provavelmente será eliminado Então ó As pecas dele decidem Para a sorte dele Ir para o centro Ele tem exatamente 34 segundos Para conseguir a segunda estrela Ele joga o primeiro feitiço de fúria Então as pecas vão ter que voltar Para ele ter um aproveitamento legal desse feitiço E para a sorte dele As outras pecas que teriam a tendência a desviar Vão direto para o centro também E ele consegue a sua segunda estrela Então foi mais por tempo Ele teria conseguido as três estrelas Ele conseguiu a sua faixa de 83% Mesmo assim foi um ótimo ataque Parabéns Zack Por um ataque do João Vitor Começa seu gol e o Ip Manda os golems, os magos E então começa a mandar os quebra-multos Para adentrar na vila Como não tinham muitas construções Para o lado de fora Que poderiam tirar o rumo das pecas Ele já manda elas E assim ele vai guiá-las Para o centro da vila Então vamos ver como que vai proceder O ataque dele Manda o primeiro feitiço de fúria E depois manda o de cura O objetivo dele é destruir o castelo do clã E conseguir destruir o centro Vamos ver quantos por centro ele vai conseguir Se ele vai conseguir duas, três ou uma estrela Mesmo porque o centro aí já está de cara com as tropas E acho que ele não vai ter mais nenhum problema aí Para ele conseguir realizar essa destruição Então ele tem quatro pecas Um rei bárbaro E mais algumas tropas ainda vivas Ainda também tem os golems Que vai ajudar bastante Apanhando para as defesas deles Que são a parede ambulante O miolo da vila já foi totalmente destruído Então basta terminar de destruir aquele setor do lado Mais o de baixo E mais o do outro lado Eu garanto para vocês que ele não terá mais muita dificuldade Porque ele ainda tem três pecas vivas O rei bárbaro foi para o saco Também temos os magos que vem atrás Que vão também ajudar na destruição Ó, 85% O ataque do João vai chegando ao fim Parabéns João, você merece Trouxe o seu ataque aqui para o vídeo super top Então espero que vocês tenham gostado pessoal Então o resultado da guerra foi esse 57 a 83 Infelizmente a gente não conseguiu ganhar Mesmo assim o pessoal se esforçou bastante É isso que conta Olhem as vilas todas Tomaram duas estrelas pelo menos Acho que menos as de cima Por serem centro de vila level 9 Então agora eu vou mostrar o ranking para vocês Então temos o João Vitor em primeiro South Park em segundo E Celso Linders em terceiro Ambos vão ganhar uma bonificação de 10% Na fase de número 3 Essa bonificação com certeza fará uma boa diferença No futuro E talvez até decida o grande finalista O ganhador da grande final Então pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like aí Se inscreva no canal Também adicione o vídeo aos favoritos Que ajuda bastante E falou Eu fui Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado